Eu quero imagens, olha só a situação, o cara foi surfar, meu irmão, ó, no meio da rua. É, rapaz, não arrisca não, viu? Essa é água suja, misturada com esgoto, hein, Olinda? Imagem ao vivo, olha, é em Olinda, meu irmão. Ô, Priscila, até surfista tem aí, Priscila? Tem esse lado, tá desse jeito, ó. Um caminhão conseguiu passar ali, fez com muito esforço e coragem, né, porque pra enfrentar aqui, ó, parece que... Aquela parada de ônibus, tá completamente coberta aí por essa água, então as pessoas não conseguem circular por aqui, não conseguem passar. Se desse lado tá assim, do lado de cá, segue do mesmo jeito, olha, a água passa por debaixo do viaduto e também tá ocupando toda essa outra via aqui por baixo, desse outro lado, chegando ali um pouco já a começar a encher a rua ali. Ainda tem pouca água, mas a preocupação é de que esse volume de água aqui embaixo aumente e também acabe atingindo aquelas casas. Eu tô aqui com o senhor Enivaldo, vou pedir pra ele vir mais pra cá. Ele é morador aqui da região e tava me dizendo, Gernan, que essa situação aqui tá complicada e nas ruas de trás também tá bastante complicado, tem muita água, inclusive quase chegando na cintura, né, senhor Enivaldo? Muito boa tarde, explique pra gente como é a situação dos moradores que estão lá, do outro lado. A gente aqui, que é morador aqui dessa área aqui de Fragouço, que é um bom canal aqui, esse canal, a gente, toda essa chuva se prejudica porque a água não tem passagem pra descer, tá obstruído o canal. Enquanto a prefeitura, os poderes não resolverem desobstruir o canal, indenizando as casas, as pessoas não tão querendo o dinheiro que eles querem pagar, então, por conta disso, é todo ano, repete essa mesma coisa. Uma chuvinha rápida, agora a maré tá cheia, a gente sabe que a maré tá cheia, então, não vai baixar agora. Você viu hoje o tempo fechar, já começou a ficar preocupado, né? Já, porque assim, o beco onde eu moro lá, ele enche. Lá em casa, a gente aterrou, mas no beco, lá onde a gente passa, vai acordar na cintura. Se vocês forem lá filmar agora a rua Maria Gondelê de Queiroz, que é uma rua que dá acesso pro pátio, que é uma rua asfaltada, ela é baixo. Então, lá, praticamente, na parte de baixo, ela dá metade de um carro, cobrindo. Toda vez que chove, essa água vem lá de Jatobá e já vai se acumulando? Jatobá vem de Ouro Preto, vem lá da Perimetral e vai deságua tudo aqui nesse canal, que é canal do Matadouro. É conhecido como canal do Matadouro aqui. Aí, a gente quer que a Prefeitura veja isso, porque a gente já começaram e não tem como a gente se livrar. Tem muita fábrica aqui, desse lado, aqui onde vai ser o Atacarejo. E eles aterraram e a gente ficou baixo, ficou sofrendo com a água. Você já levantou as coisas em casa? Os vizinhos já começam a levantar a geladeira? Se vocês forem lá agora, a minha vizinha tá lá ilhada, dentro de casa, com água dentro de casa, mas botou uma composta no portão, mas a água infiltra por dentro, tá lá. Ela é a minha vizinha. Eu já moro na parte da gente, aterrou. Mas eu sofri muito com água mesmo, assim, direto. E é uma água suja, né? A água suja, a gente não consegue passar. Eu tenho que pedir a um vizinho passar pelo muro dele, escalar o muro dele, pra poder passar pra outra rua, que é outra rua mais alta, não tem água. É só essa baixa aqui, daqui do... onde vai ser o Atacarejo, a rua da Pipoqueira Box, que é a Carlos Pena Filho, e a Maria Vandeli Queiroz, que é a rua que eu moro. Ou seja, vocês ficam enviados, né? Não pode sair por aqui, não pode sair pela rua. Não pode sair. E a gente não dorme, porque se você não dorme, hein? Quem mora aqui na Beira Rio não dorme nessa época. No caso, o senhor agora já veio de Sondália Havaiana, vai ter que passar por dentro d'água? Eu vou escalar o muro da vizinha aqui pela rua Olegário Mariano, que dá acesso à minha casa, que é quintal. Que é quintal, que vai dar acesso, pra eu chegar em casa. Tive que fazer essa rua aí todinha, pra poder... que aqui não passa, né? Não tem como passar. E ainda assim vai ter que pisar na água, né? Quando chegar na sua rua. Eu vou ter que pisar na água, justamente. Tá sério mesmo. Se vocês puderem ir lá um outro tempo aí, você tá com o meu número aí, você pode ir lá. Muito obrigada, senhor Anivaldo.